Para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, Youtube, Instagram, bom dia! Polícia Frustra Ação Delituosa, Polícia Serviço de Inteligência da Polícia Frustra Ação Delituosa no município de Monsenhor Tabosa Serviço de Inteligência do Cotá e da Polícia Civil Frustrou uma ação delituosa nas últimas horas em Monsenhor Tabosa Vamos trazer informações, enquanto isso você acompanha imagens da principal Avenida de Vajota Avenida Presidente Castelo Branco Imagens ao vivo da Avenida Presidente Castelo Branco Você vê a movimentação como está na Avenida Presidente Castelo Branco nesse momento na cidade de Vajota Vamos trazer a informação de Monsenhor Tabosa Policiais do Serviço de Inteligência do Cotá e policiais da Delegacia de Polícia Civil de Monsenhor Tabosa Conseguiram frustrar uma ação criminosa que tinha como objetivo A execução, a execução de um homem na região do assentamento Boa Vista Que fica entre Monsenhor Tabosa e Boa Viagem O homicídio estava orquestrado para ser cometido Na noite do último sábado, quando dois homens teriam ido ao município de Monsenhor Tabosa Para executarem um desafeto Porém, a colaboração da população foi possível à polícia evitar que o crime ocorresse Uma pessoa acabou descobrindo o plano e logo entrou em contato com o disco de denúncia Repassando os detalhes para os policiais que imediatamente foram até a região E conseguiram frustrar a ação Segundo informações, os policiais da Inteligência do Cotá, Comando Tático Rural Já conseguiram a identificação dos dois homens que iriam cometer o crime Porém, os mesmos não tiveram seus nomes divulgados Para não atrapalhar as investigações Portanto, Serviço de Inteligência do Cotá e Polícia Civil de Monsenhor Tabosa Frustrou uma ação que iria acontecer Um homicídio naquela cidade Autores identificados E a polícia está em ação Na região de Monsenhor Tabosa Fato este registrado Que teria como dia para ocorrer no sábado Seria no sábado, mas a polícia frustrou A ação Dos Dos homens que estavam planejando a execução de uma pessoa Na zona rural de Monsenhor Tabosa Foi evitada esta ação Nosso apoio cultural Lojas Hiper, Eletro e Lá Em Vajota, Guaraciaba e Croatá Paulino K, melhor concessionária da região em Vajota Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo em Ririu Taba Próximo ao Galpão dos Ferandes Cleone Ximenez Empreendimentos em Vajota Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria A qualquer momento Novas informações